O Santos ainda tem interesse em Roberto Pereira e tentará a última cartada antes de desistir do argentino. O Santos agora enfrenta a concorrência de Clube do Rio. Vamos falar sobre isso agora mesmo aqui no canal HB Santos TV. Após o recadinho do nosso anunciante, são apenas 10 segundos. Fique ligado. Para você que ainda não se cadastrou na PagBet, se cadastre agora mesmo através do link que está na descrição do nosso vídeo. Em menos de um minuto você consegue se cadastrar sem necessidade de você fazer verificação dos seus documentos. Basta apenas ser maior de 18 anos. Aqui na PagBet você faz saques rápidos via Pix e aposta com responsabilidade sem usar dinheiro comprometido. Não perca tempo. Se cadastre agora através do link que está na descrição do nosso vídeo. Faça sua fézinha na PagBet e vamos falar do peixão, tá pessoal? E a informação que nós temos para você, torcedor Santástico, é que nós criamos um novo nível de membros aqui do canal. O novo membro, onde você pode participar de sorteios de camisas oficiais do peixão. Lançamento, tá pessoal? Para isso, basta você apenas se tornar membro do canal. Além disso, você também vai poder ser comentarista fixo aqui do canal HB Santos TV. Então, se torne membro, participe do grupo e vem fazer parte aqui da família HB Santos TV. Lógico que nós continuaremos fazendo aqueles sorteios quando o canal alcança metas. Por exemplo, número de inscritos. Estamos chegando aí a 95 mil inscritos. Nós faremos este sorteio para todos vocês que assistem aqui o canal HB Santos TV. Os critérios serão postados em nossas lives para que você também possa ter direito a participar. Então, este novo nível é para membro Gold, onde ele pode participar de sorteios de camisas oficiais do peixão. Lançamento e também pode ser comentarista fixo aqui no canal HB Santos TV. Clica aí no Seja Membros e vamos fazer parte dessa família HB Santos TV. Tamo junto. Vamos lá, vamos falar do peixão. Eu tenho uma informação aqui para vocês. Ontem nós ficamos sabendo através do Santistas Net de que o Santos ainda não desistiu do Pereira e que inclusive estaria fazendo aí a sua última cartada na tentativa de contratar o Argentino, tá pessoal? E a estratégia do Santos seria oferecer um alto salário a Roberto Pereira com gatilhos que deixaria o seu salário ainda mais alto, tá pessoal? Chegando a 900 mil reais por mês. Então, essa seria a última cartada do Santos na tentativa de contratar Roberto Pereira, que está sem clube, tá? O Santos já vem tentando há um bom tempo a contratação do Roberto Pereira, porém, enfrenta forte concorrência aí, não só aqui na América do Sul, como também na Europa, né? A própria Udinese andou renegociando com o atleta para tentar recontratar Roberto Pereira. Não bastasse a Europa, o Santos ganhou um novo concorrente pela contratação do Argentino de 32 anos. Através de um setorista ligado a esse clube, eu recebi a informação de que o Vasco, né? O Vasco também tenta aí a contratação de Roberto Pereira por indicação de Ramon, tá? Roberto Pereira pode estar vindo para o Brasil para jogar no Vasco, né? O Santos enfrenta essa concorrência, o Vasco que não está vivendo bons momentos também no campeonato brasileiro. Busca reforçar o seu elenco. Agora mira Roberto Pereira, que já negocia com o Santos desde a abertura da janela de transferências. E aí, será que o Peixão vai perder este atleta para o Vasco? E você, torcedor? É a favor dos valores que o Santos pretende pagar ao Pereira? Deixe nos comentários. Estamos monitorando a situação de Marcos Leonardo. Assim que sair alguma informação concreta em relação ao futuro do atacante, mostraremos para vocês aqui no canal HBSantos TV em primeira mão, tá bom, pessoal? Aquele abraço no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Fui. Fui.